O Supremo Tribunal Federal anulou dois processos da Lava Jato. Por quê? Porque nesses dois processos houve delação premiada e os delatores e os delatados, todos eram correus, mas os dois foram notificados para se manifestar em razões finais, no final de cada processo, as partes são chamadas para dar a sua versão final daquela demanda. Foram chamadas ao mesmo tempo. E isso fere a lei, isso fere princípios constitucionais, até do direito penal internacional. Porque é claro que a defesa fará depois da acusação. E aí todos falaram, todos se manifestaram num prazo só. Então, por isso, os processos são nulos. Inclusive os processos contra o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. São nulos por quê? Porque todos os réus foram notificados, todos os corredos, todos os réus foram notificados para falar na mesma prazo. E aí, por que então que o Supremo vai fazer essa modulação? Nós, especulamos, porque não há essa figura jurídica na lei penal, nem na lei de processo, mas entendemos que essa modulação significaria, digamos assim, dizer quais processos, que são quase mais de 70 processos que estão chegando no Supremo, de diversos assuntos da Lava Jato, e quais processos que se aplicaria ou não esta anulação. Quais seriam anulados e quais não seriam anulados. Nós entendemos que o processo, os processos do Lula, estão nestes hipóteses. São nulos por quê? Porque neles, os réus, todos eles, delatados, foram notificados para se manifestar e se manifestaram em razões finais no mesmo prazo. E isso fere, claro, o direito, o princípio da ampla defesa. Porque é evidente que o réu tem que se manifestar por último. Primeiro tem que haver acusação e depois a defesa do acusado. Eu acho que é importante que a sociedade saiba que o que diferencia um Estado democrático de um Estado autocrático é a legitimidade que não substancia a legalidade. Ou seja, nós podemos pensar legalidade, afastar dos seus princípios e fundamentos básicos. Então, o que o senhor Sérgio Moro fez é um exemplo do que não se deve fazer como juiz. transgrediu todas as regras mais básicas que se deve ter no julgamento imparcial de um réu. Direcionou o Ministério Público eivando de nulidade todo o processo. Porque cada Ministério Público tem uma ação diferenciada do juiz. Ele é custódio da lei, ele é custódio da Constituição. Ele acusa, o juiz não acusa, o juiz julga. Deve ter, portanto, uma certa empatia com quem julga, como diz o grande Ferradói. Então, são um conjunto, é uma pletória de coisas imorais, de comportamentos ilegítimos, de comportamentos facciosos, feitos pelo senhor Sérgio Moro. A última questão é essa apreciação, por exemplo, em relação às alegações finais. Porque ele construtou o princípio da ampla defesa e do contraditório ao não permitir que os acusados pudessem fazer uso da sua defesa depois das acusações increpadas. Mas há um conjunto de outros elementos. É importante que nós acompanhemos as denúncias feitas pelo ID Intercept, para nós vejamos o tamanho da farsa conduzida pelo senhor Sérgio Moro. Por isso que nós dizemos que o senhor Sérgio Moro mente. Um juiz que mente, um juiz que falta com a verdade, não pode ser juiz de um processo no Estado Democrático de Direito.